Olha meus amigos telespectadores, estamos aqui na rua Augusto da Escócia, 276, pra fazer a entrega deste refrigerador Esmaltec, a Dona Maria Astrochilda. Ela foi sorteada no último sorteio, dia 4 de janeiro. Mostra aí, Salsinha, como é que foi o sorteio na Rádio Difusora. Atenção, senhoras e senhores, que comprou o gás no Sertão Gás, agora! Você que comprou o Sertão Gás, vai ganhar agora, quem sabe, uma geladeira novinha, novinha. Vem pra cá, não quer nem ver. Nem ver. Nem ver, nem ver, nem ver. Valendo, a geladeira nova! O ganhador ou a ganhadora, vamos lá? Vamos lá. Expectativa, uma geladeira novinha. A ganhadora é Maria. Ai meu Deus do céu. Astrochilda, hein? Maria Astrochilda. Astrochilda. Quem? Rapaz, difícil, mais rua. Augusto da Escócia. Las Faredões. É 270, para 2. Viu aí, meu amigo telespectador? Estamos aqui com o nosso gerente, o Dário, que é do Sertão Gás. Olha aí, tudo bem, Dário? Tudo bem. Ô, meu amigo Salsicha, olha só com que ele se parece aqui. Olha ali pra nossa câmera, Dário. É a cara do Geraldo Luiz. Compara aí, Salsicha. Bota a foto do Geraldo e bota a foto do Dário. Você está vendo aí, Dário? É um sósia do Geraldo Luiz. Tudo bom, Dário? Tudo bem, amigo. Ô, Dário, nós estamos aqui na Rua Augusto da Escócia para fazer entrega do refrigerador à dona Maria Astrochilda, que ganhou no último dia 4 de janeiro no sorteio de gás na sua sorte. Um refrigerador 245 litros. Um presente excelente aqui do Sertão Gás. Exato. E continue comprando. Muito bem, estou aqui com a dona Maria Astrochilda, ela que comprou o gás através do 0800-084-3000. Dona Maria Astrochilda, a senhora comprou e está feliz que ganhou um refrigerador novo? É, estou muito feliz e continue comprando. E a senhora já entrou de ano novo, ganhando um presente já. Pode-se dizer de Natal? Com certeza. Dona Maria Astrochilda, eu quero aqui agradecer a senhora. A senhora comprou o gás através do 0800-084-3000. Deus tem felicidade e você ganhou. Esse lindo refrigerador está aqui, gente, vocês estão vendo em casa. O refrigerador da Esmaltec, um prêmio, um super prêmio do Sertão Gás. Dona Maria, eu quero aqui agradecer a vocês aqui, a preferência do Sertão Gás, está certo? Está, muito obrigada. Deus abençoe a toda a família. Obrigada. Está certo? Meu amigo Dário, vamos fazer a entrega aqui. Ela já assinou, Dário? Já assinou, já está entregue. Está entregue aqui. Vamos agora ao outro, vamos ao Alto Samanel fazer a entrega do fogão e também do gelado. Exato. Vamos lá, meu amigo Geraldo Luiz, vem comigo. Tchau, dona Maria. Um abraço para a senhora. Vamos agora ao Alto Samanel fazer a entrega dos outros prêmios. Vem comigo. Primeiro a chegar 0800, 084, 300, é o primeiro a chegar, Sertão Gás. 0800, 084, 300, é o primeiro a chegar, Sertão Gás. Olha, meus amigos, estamos agora aqui na Presidente Dutra, número 1220. Estou aqui com dona... Maria Luíza. Maria Luíza é de quê? Nogueira. Dona Maria Luíza, a senhora acaba de ganhar um gelágua, a senhora comprou o gás do Sertão Gás através do 0800, 084, 300, no dia 4, desde janeiro, não foi? A senhora foi a grande felizarda, o sorteio aconteceu na Rádio Difusora e ganhou um gelágua. Tem que dizer aos telespectadores. Ah, só incentivar o pessoal a comprar gás lá no Sertão Gás e concorrer a esses prêmios. Eu fiquei até muito surpresa, nem imaginava... De ganhar um presente esse. Pois é. Estava precisando de gelágua novinho? Estava sim. Estava sim, estava na hora. Estava na hora. Estava na hora. Gente, dia 1º de fevereiro vai ter o sorteio agora de uma moto zero. A senhora também está concorrendo, viu? Ah, que bom. A senhora pode ganhar de novo, né? Se Deus quiser. A senhora conhece o apresentador Geraldo Luiz, lá da Record, aqui do Balanço Geral? Não. Pois está aqui, Lói. O Geraldo Luiz é a cara do homem. Quando você entra, você vai ver como é parecido, não? Está certo, sim? Vamos falar com o meu gerente aqui. Ô, meu amigo Dário, o Geraldo Luiz de Mossoró. Ô, Dário, aqui mais um prêmio. Vamos fazer a entrega do Gelago, Dona Maria. Ela já assinou, vai receber e continua a promoção ainda. Exato. Continue comprando e concorrendo ao prêmio. No dia 1º de fevereiro, uma moto. E todo sábado agora tem sorteio de 5 Vale Gás e no dia 1º de fevereiro, sorteio de uma moto. Exatamente. Continue comprando. Então, pronto. É pequeno, está lá, Dona Maria Luíza. E do Geraldo Luiz de Mossoró, a gente volta já com mais um ganhador da promoção. Um degas na sua sorte. Olha, meus amigos telespectadores, estamos aqui na Rua Chiquinho Germano, aqui no Alto de São Manuel, na casa da Dona Maria das Graças. Maria cheia de graça. Ela acaba de ganhar um fogão Esmaltec por conta do Sertão Gás. Dona Maria, a senhora está sorridente, rindo à toa. A senhora ligou para o 0800-084-300, perdi o gás, aí dia 4 de janeiro a gente fizemos o sorteio e a senhora ganhou. Foi, eu já comprei de novo domingo. E está concorrendo agora uma moto. Uma moto, se Deus quiser, vocês vêm me entregar essa moto aqui em casa. E o 1º de janeiro, quando é sorteio? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, pronto. E vocês vêm entregar essa moto aqui em casa, que eu tenho fé em Deus. Vai ganhar. E ele vai me dar essa moto, se Deus quiser. Essa graça aí de Deus. E você vai estar aqui. Vamos comer uma penosa aqui quando vêm deixar essa moto. É, se Deus quiser. Você vai falar em Geraldo Luiz, do Balanço Geral, da TV Record, já? Lá da Record, né? Já, já. Do Balanço Geral. É, Balanço Geral. Você está falando com ele agora, olha o homem aí. Parece ou não parece com o Geraldo Luiz? É verdade, parece. Só que parece que ele é mais gordinho, né? É, é, é. Mas parece, né? É, parece. Está vendo aí o Geraldo Luiz? Está vendo o meu amigo Dário? Não tenho mais o que tirar. Você é o Geraldo Luiz de Moçã. Vamos continuar comprando, né, dona Maria? Até a boca do homem é igual. Do Brasil Gás. E agora compra do Sertão Gás. Sertão Gás. Na hora, olha. Sertão Gás é Brasil Gás, não deixa ser Brasil Gás. No dia que o menino veio entregar, passaram aqui entregando, aí o William, meu neto, estava aqui e disse, olha, vovó, compre que a senhora vai ganhar. Pois não é que eu ganhei. Deu certo? Na hora que eu comprei, ganhei. Está vendo aí, meu amigo? Teleespectador, é fácil. Você liga 0800-08430-00. Continuou comprando, meu amigo Dário. Já assinou, Dário? Já assinou e deu um gás na sua sorte. E dia 1º de fevereiro? Vai concorrer a uma moto. Agora, vamos dizer assim, balança, balança. Diga aí para ir lá. Balança. Balança, ovo está tomando gosto. Balança aqui, vamos agora. Certo? A entrega de mais primo aqui do Sertão Gás. É pé quente. Aqui ao lado, dona Maria das Graças. Aqui na rua Chiquinha Germano. São Manoel, para o programa. Super tarde. Super tarde. Ao lado do Geraldo Luiz, diga aí. Ao lado do Geraldo Luiz de pé quente. Hoje está certo. Valeu, gente. Um abraço. Diga balança, meu câmera. Balança. Balança, valeu.